Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Cada geração tem sua cota de homens que viveram com plenitude. Todas as vezes, esses homens extraordinários tentaram nos passar os mesmos preceitos. E, na maioria dos casos, nós falhamos miseravelmente em entendê-los ou terminamos nos esquecendo desses preceitos. Então, que tal revisar seu aprendizado até aqui? Pode ser que você tenha se esquecido de algumas coisas importantes. Preceito número 1. Assumir uma responsabilidade pessoal pela sua vida. Para os grandes homens do passado, a autorresponsabilidade era como o ar que eles respiravam. Eles assumiam suas escolhas e todas as consequências dessas escolhas, tanto as consequências boas quanto as consequências ruins e as consequências péssimas. Aqueles caras, eles sabiam de algo que você talvez tenha esquecido. Ninguém planta para você. Dia após dia, você está sempre colhendo o que você brotou das suas próprias sementes, das suas próprias escolhas, das suas próprias reações ao que quer que tenha lhe acontecido. Você que plantou aquilo ali. Se você não usa mais fraldas descartáveis, então deixe de ser uma criança mimada e comece a assumir isso, aquilo que brota das sementes que você planta. Preceito número 2. Amar a lealdade. O amor, a compaixão, a disciplina e a paciência são virtudes admiráveis. Mas a lealdade deve estar acima de todas elas, porque lealdade está profundamente relacionada a respeito, honra e confiança, que são matérias-primas das quais os grandes homens são feitos. Então tenha bons amigos em que você pode confiar, tenha bons valores dos quais você pode se orgulhar e bons objetivos de longo prazo. E seja leal a cada um desses. Preceito número 3. Trabalhar duro. Pessoas fracas acham que devem encontrar o que amam para serem felizes e vivem nessa busca infantil pelo prazer perpétuo. Pessoas fortes entendem que a felicidade pode estar em qualquer atividade. A satisfação real não reside no seu emprego, não reside no seu salário, ela reside no trabalho duro que nobrece o caráter e confere um sentido maior à sua vida. Lembra aí que trabalhar duro, sem inteligência e sem estratégia de longo prazo, eu lamento te informar, isso não é trabalhar duro, mas isso é escravizar a você mesmo no nível da mediocridade. Preceito número 4. Simplificar em vez de complicar. As coisas e a quantidade de pessoas que você vive juntando ao seu redor, isso tudo está ali para poder cobrir o vazio que existe dentro de você mesmo. Quanto mais coisas, mais vazio você está. Então simplifique sua mesa de trabalho, tira aquele monte de tranqueira lá, tira aquele monte de tralha que você fica juntando em casa, tira a quantidade de distrações que você coloca ao seu redor e impedem você de realizar suas metas. Na maioria das situações da sua vida, vai por mim, menos é mais. Lembra sempre disso. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você e que você faça bom proveito delas. Se você quiser saber mais, eu vou deixar no final desse vídeo a propaganda de um livro bem bacana. Eu sinceramente acredito que vai ser uma leitura extremamente produtiva para o seu crescimento pessoal. Um grande abraço, gente boa!